Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado durante a manhã desta sexta-feira, dia 12, na rodovia João Mendes da Silva Júnior, a SP-151, que liga Limeira a Iracemápolis. A vítima, um homem, ficou presa às ferragens. Segundo informações apuradas pelo Rápido no Ar no local, por motivos ainda desconhecidos, o carro, um Renault Logan, teria colidido frontalmente contra um caminhão. Equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e também do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para atendimento da ocorrência. O homem foi resgatado e encaminhado para a Santa Casa de Limeira. O trânsito na rodovia registrou lentidão e recebeu apoio da Guarda Civil Municipal, a GCM, de Iracemápolis. Com imagens de Veloz, Fernando Covre, para o Rápido no Ar. Música